Música Olá pessoal, agora eu vou me arrumar para a festa de lançamento dos novos sabores de copos palomitas Música E claro, eu vou levar vocês comigo Você vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações Para que você não tenha tempo de novo E o que vocês viram aí, vamos ver comigo A idade de clientes que ele tem Outros dizem até que o sucesso mesmo vem do investimento feito inicialmente Ambas as coisas são verdades Mas o sucesso de um negócio vem do quanto esse negócio faz a diferença na vida das pessoas E hoje estamos aqui para coroar e comemorar esse momento tão especial na história da população Nós vamos receber aquela que cresceu junto com a empresa E que hoje é membro atuante na mesma Eu peço que vocês aplaudam com muito calor todos aqueles que vão vir aqui esta noite Sejam para receber E seu esposo Mais aplausos pessoal A Gabi e seu esposo A Gabi filha Pode vir aqui No momento em que a idealizadora da empresa passava por momentos turbulentos Esse que agora vem fechou parceria Deu a mão e mudou de uma vez por todas a história da marca Recebam e aplaudam o sócio Leandro Mais aplausos Muito bem Olha só A gente acreditou Que poderia dar certo E sabe o que ela fez? Foi a luta E claro Venceu Começou como muitos sabem Com apenas 5 reais E hoje É referência de qualidade Recebam Aquela que é a idealizadora da palomitas Aquela que é a determinação e perseverança em pessoa Ela é amada por todos Recebam E aplaudam A rainha da pipoca Josi Fernandes Vem a Josi Mais aplausos Nossa rainha Nossa rainha Podem sentar Podem sentar Aliás Assistam e conheçam a história da palomitas Tom Neto Eu tive uma situação tão complicada Com a minha família E aí eu fazia algumas faxinas e tal Nas casas de outras pessoas Muitas vezes caiava 15 reais Outras vezes 10 E aí nesse dia Eu lembro como se fosse hoje Eu tinha 5 reais E eu virei pra minha mãe e falei assim Mãe Hoje a gente vai comer pipoca Fui ao mercado Comprei uma lata de óleo 500 gramas de pico E aqueles saquinhos de colher de mel Que é igual a sacola de saca maior E voltei pra casa E fiz pipoca Que o nome da menina era Regina Colégio de perigo do Caxi Chegando lá A Regina virou pra mim E falou assim Não Essa pipoca não vem aqui não Essa pipoca não vem aqui não Essa pipoca Tem pipoqueiro ali fora Eu falei Não mas a senhora Vai fazer um teste Eu vou deixar Com a senhora conseguir nada A senhora só vai me pagar Se em casa A senhora vender Ela falou Tá bom Tá bom Deixa aí Tipo assim Deixa isso aí Aí eu deixei lá E vinha Olha né Vinha andando Porque eu cheguei Eu tenho uma passagem Vinha andando Não só Que sabe o dado Vinha andando Quando eu cheguei em casa A minha mãe me perguntou Minha filha Como é que foi a venda Minha filha Eu falei Uma maravilha Muito boa mãe Foi uma benção Uma venda Mas na verdade Não tinha sido nada Pra aquilo Eu voltei Com a consciência De que Gente Meu Deus Se é uma A menina Vai nem colocar Pra expor O meu produto Boa noite Boa noite Boa noite Gente Eu também Vim do show Agora tá no São Paulo A Vaninha Me ligou Tem todo mundo bonito Gente Eu vim desprevenido Ô Vaninha Ela me chamou Eu falei Eu vou garota E tô aqui E vim de coração Porque eu acho Que vocês merecem Aqui foi uma reunião De gente boa Com energia boa Encontrei vários amigos aqui E vamos fazer a festa Tá gente A festa é por vocês E é pra vocês E é com vocês Vamos que vamos De jeito O som não pode parar É com vocês Que me desagrada Sou eu, assim sem você O que é que tem que ser assim? De melo seu nome Deu de melo a todo instante De caixa Nem os rodofantes Vão poder falar por mim Ou sem beijinho Ou sem chance sem pausinho Sou eu, assim sem você Sinto sem malhaço Namoro sem amasso Sou eu, assim sem você Eu não resisto longe de você Minha solidão é o pior que chegou Deu quantas horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal, meu filho Eu não resisto longe de você Minha solidão é o pior que chegou Deu quantas horas pra poder te ver Deu quantas horas pra poder te ver Seu relógio Por quê? Minha gente completa Minha gente completa Minha gente completa Minha gente completa Sou eu, assim sem você Tô louco pra te ver Tô louco pra te ver Tô louco pra te perder Tô louco pra te perder E a solidão é o meu pior que chegou E eu tô... E a solidão é o meu pior que chegou Eu tô com as horas pra poder te ver Meu relógio, princesa! Meu relógio tá de mal comigo Eu não resisto longe de você E a solidão é o meu pior que chegou Eu tô com as horas pra poder te ver Quem sabe canta? Sempre que sai! Depois que o país acaba A três aniversário é esse dia, gente! Talvez cobrir não pode te ver Não permitindo encontrar em Deus E você é beijinha Platinha e o povo Beleza, 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 gente! Um beijo, gente! Parabéns pra mim! Ela fez aniversário essa semana! Beijo! 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 Beijo, linda! Saudade! E você é de mais a vida Felicidade Você tem a casa E a vida Vira pra cá! Obrigada! Coitado! Pira! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Seja joão. Devo com a idade. Porquê responde. Claro. Olha agora. Vai ter que assistir às 18h. Porque ela acreditou. Não vai ser. Comparando nossas roupas no ar A rua não é de mais paixões que vem de pé O rei chegando pra brincar e ter que estar O rei não é de mais prazer, o rei não é de mais prazer O rei não é de mais prazer, o rei não é de mais prazer 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 Por vez, por vez, eu já sou de Deus 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 Por vez, eu já sou de Deus